Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Estou nesta tarde aqui de sexta-feira aqui, sete, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, onde o Tiquinho TK, ele está assinando também a CIA aí a favor da população, como você pode observar aqui e vou poder falar um pouco mais com ele, já que ele é do povo também, e ele viu a necessidade realmente de poder fazer isso. Boa tarde TK, pode falar um pouquinho conosco aí, jogo rápido aí para a população saber, você também assinou a CPI aí da saúde, pode falar conosco aí. Boa tarde a todos, na segunda-feira eu estava na cidade, cheguei na terça-feira à noite, é na quarta-feira e ontem que eu acabei pegando a C para poder ler, porque eu acho que a gente tem que estar lendo tudo o que a gente está assinando. Todos sabem que eu venho da população carente da cidade, a bandeira que eu sempre visto, e para mim dói demais ver o sofrimento das pessoas, então é uma coisa que mexe muito comigo. Peço até um pouco de desculpa, desculpa para os meus eleitores, porque muitos me questionaram, muitos mesmo, as pessoas foram na minha casa conversar comigo, porque eu não tinha assinado ainda, e eu pude explicar a eles que eu não estava ciente ainda em questão de ter lido sobre a CIA. Mas está aqui o meu voto de confiança, a confiança que vocês, meus eleitores, depositaram em mim, está aqui retribuída, sempre que for a favor da população, eu já deixei bem claro, não adianta, mexe muito com o meu coração, com o meu psicológico, é muito forte, eu sinto demais a dor da população carente, e é por eles que eu vou correr até o final. Aliás, até porque você faz um trabalho social também, né? É, eu tenho um trabalho muito forte onde todos conhecem, então até nisso, eu até entendo o lado das pessoas que se revoltaram, por eu ainda não ter assinado, mas eu acabei explicando o motivo, né? Então, é, tocaram até no meu projeto social, isso não tem nada a ver com a minha política, mas está aí, está feito, que Deus abençoe a todos aí, fiz a minha parte. Obrigado, TK. Agora eu vou poder falar um pouco também com o Felipe Corá. Felipe Corá, com essa assinatura, é a sexta assinatura, como você vê tudo isso? Bom, a gente chega numa situação muito importante na cidade, quero aqui já, desde já publicamente, Cláudio, parabenizar o vereador TK, o vereador guerreiro, o vereador que de fato mostrou estar ao lado da população, e nesse momento a gente apenas está aguardando a sétima assinatura. Falta uma assinatura, mais um apoio do vereador para poder abrir a investigação na área da saúde, mais objetivamente nos contratos com as empresas terceirizadas, um contrato que passa de 4 milhões e meio de reais. O vereador TK foi muito feliz, nas suas palavras, O TK foi pessoalmente no pronto-socorro, ele viu que a população estava passando por necessidades, estava passando até hoje, crianças aguardando por 6, 7, por 8 horas o atendimento no pronto-socorro, e ele como um vereador que conhece a realidade das pessoas mais pobres, pessoas que não tem condição alguma, pessoas que o recurso que tem é para comer. Então, eu quero parabenizar aqui o TK, ele que é autor de um projeto social chamado Projeto TK, ali no bairro do Molon, toda a região da Zona Leste, São Fernando e bairros vizinhos. Então, fica aqui um apelo aos demais vereadores. Será que entre 19 vereadores, apenas 6 são defensores do povo? Apenas 6 estão cientes do que está acontecendo no pronto-socorro Afonso Ramos, do que está acontecendo no pronto-socorro Edson Mano? Não adianta vir com discurso que vai trocar a empresa, não adianta vir com discurso de falar que essa investigação é uma investigação política. Isso aqui é uma investigação dentro das prerrogativas do vereador. Nós somos eleitos para poder fiscalizar se a prefeitura não tem o que temer. Por que a prefeitura está articulando contra essa investigação? Se não tem o que esconder, Cláudio, vamos poder tirar essa urgência de baixo do tapete. E por que vocês não participaram dessa reunião fechada com os demais vereadores que tiveram aí com a secretária de governo da prefeitura? Ou por que disso daí? Porque a gente só ficou sabendo da reunião depois. A gente só ficou sabendo depois que o vereador Baquinhos Jr. postou a foto no Facebook dele. Eu, vereador Coral, vereador Eliel Miranda, vereador Isaac Motorista, vereador Arnaldo Alves, vereador Nilson Araújo e o Tiquinho, não fomos convidados para essa reunião. O que é que o Tiquinho chega a ser convidado? Eu, particularmente, não fui convidado. Eu tenho certeza que a gente até falou com os vereadores, o Arnaldo, o Nilson e o Eliel Isaac também não foram convidados. Se eu tivesse convidado, Cláudio, eu iria com todo prazer nesta reunião, primeiramente para ouvir a população, perdão, ao governo, mediante as ações de emergenciais que eles querem fazer. Inclusive nas minhas redes sociais ontem, eu propus, se você me permitir, eu quero até mostrar pra vocês aqui, eu propus ao prefeito algumas ideias, porque aqui não tem crítica vazia, a gente propõe ideia também. Eu propus ao prefeito, fiz uma sugestão de um plano de ação na saúde, pra que haja uma contratação emergencial de mais profissionais na área de saúde, pra que os postinhos médicos possam receber atendimento, possam receber esses pacientes com sintomas gripais, e o atendimento possa ser até às 10h30 da noite, pra que a prefeitura faça a compra de testes rápidos para detectar o vírus e influência. Também sugerimos ao prefeito que o pronto-socorro Edson Mano seja destinado exclusivamente para atender crianças, idosos e gestantes. Também sugerimos ao prefeito que haja maior transparência pra que a imprensa seja convocada semanalmente e que seja divulgado um boletim semanal com todos os números de pacientes que foram atendidos, quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas receberam atendimento no postinho, no pronto-socorro. E a última sugestão, Cláudio, foi que o prefeito se reunisse com o prefeito de Americana, com o prefeito de Nova Odessa, e fizesse uma ação em conjunto. Porque a gente tem cidades que são conurbadas, Americana e Santa Bárbara são cidades irmãs. Então o povo de Americana vem pra cá, vai no Tívoli, daqui vai pra Americana, vai no Cidade Americana. Então seria ideal o prefeito se reunir com o Chico Sardeno e fazer uma ação em conjunto. É isso que a Câmara Municipal quer resolver. Se o prefeito é chamado a gente, aliás, a secretária de governo, o presidente da reunião participou, se a secretária de governo tivesse chamado os vereadores que assinaram a CEI, pra conversar, pra falar sobre a saúde, nós seríamos indo. Infelizmente nós não fomos convidados. Aliás, mesmo não sendo convidado, você iria bater na porta da prefeitura pra tentar falar com o prefeito? Você já fez isso alguma vez? Aqui, ó, olha aqui. Isso aqui é a sugestão do plano de ação da saúde. Mas eu fiz... Aqui, nós encaminhei isso ao prefeito. Mas infelizmente, Cláudio, o prefeito nem atendia o telefone, nós só atendemos. Mas você bateu na porta, foi da prefeitura, já teve um não? A informação é que tem que agendar o horário pra falar com o Rafael. A informação, por parte da secretária deles, me fugiu do nome dela agora, a moça lá, esqueci o nome dela. E pra votar, quando é o orçamento, a benefício da prefeitura, tem que agendar também? Pois é, quando é benefício da prefeitura, eles pegam, fazem de tudo pra reunir o vereador, faz café, café da manhã, chamam o vereador, teve agora o projeto do zoneamento, no qual vão mudar o zoneamento de algumas áreas da cidade, chamam todos os vereadores, só que pra tratar de projeto polêmico, parece que eles não querem debater, ou não querem ouvir o contraditório. Nós estamos num sistema democrático, e eu acredito que a prefeitura, no mínimo, deveria ouvir a Câmara Municipal. Um detalhe importante, você, vereador e os demais, estão trabalhando pro presente ou pro futuro pra tentar reeleição? A questão de reeleição, eu acho que, eu acho que, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelos vereadores, eu falo pelo vereador Corá. Certo. A reeleição é consequência. Se eu entender que lá na frente eu devo ser candidato, a população vai avaliar se eu trabalhei bem ou não e vai votar de acordo com o que eu trabalhei. Eu assinei todos os pedidos de investigação, não me furtei, não me deixei, não me deixei ser omisso, não fui omisso a nenhuma investigação nessa casa, pelo contrário, eu sou o autor desse pedido de investigação porque eu fui um dos vereadores que fui do Tampo do Socorro e entendi a necessidade da população. Mas assim, a investigação não é do Felipe Corá, a investigação é da cidade. É um clamor popular. Quanto à reeleição que você falou, é consequência. Se o povo entender que a gente tem que continuar trabalhando aqui, nós vamos trabalhar. Até porque a reeleição é só de 2024. Mas tudo bem, é 2024, mas as pessoas começam a plantar agora para colher depois. Mas as pessoas trabalham no presente ou no futuro? Infelizmente, muitos vereadores deixam para trabalhar no último ano de mandato. Preferem ficar ao lado do prefeito, sabem lá porquê ou em troca do quê, e no último ano o vereador vinha leando. Vai lá, aí quer investigar, quer fiscalizar, mas Cláudio, hoje nós temos a internet, hoje nós temos o Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, o povo não é mais doido, não, o povo sabe quem é quem. É, mas você sabe que a saúde está precária em todos os municípios, em todo o país. Mas existe também a inteligência de cada município, de cada gestor fazer a sua diferença. Como você vê isso? Por exemplo, a gente, nós aqui, a gente sugeriu para que a prefeitura faça também esse atendimento médico para sintomas gripais nos postinhos médicos. Com essa ideia de você descentralizar o pronto-socorro, você vai evitar aquela aglomeração de pessoas. Meu, você esteve na segunda-feira e ele estava lotado. Então, se a pessoa for para o postinho para tratar de síndrome gripal, o sintoma gripal, já vai desafogar um pouco o pronto-socorro. Então, existem opções, basta a prefeitura querer. Acho assim, a prefeitura se reuniu, planejou a cultura, vai ter um monte de evento cultural esse ano, o planejamento cultural foi feito, mas a saúde não tem planejamento. Está vendo aí a crise do Omicron, a Covid aumentando de novo, esse surto de gripe, não existe um comitê de crise, a secretária de saúde parece que ela vive em uma caverna, ninguém sabe quem que ela é, ela nunca deu uma coletiva de imprensa, ela nunca informou quais são as ações efetivas que a Secretaria de Saúde tem feito. Por isso, posso pegar aqui só para mostrar? Por isso, nós fizemos o pedido de investigação. Volto a dizer, quero parabenizar que o vereador Tiquinho TK, ele foi a sexta assinatura, falta apenas uma assinatura, mais um vereador assinando, a gente consegue abrir investigação nos contratos da área da saúde. Por isso, eu peço encarecidamente e peço para o governo, para as secretárias de governo, para o prefeito tomar vergonha na cara, parar de ameaçar vereador, tá? Tem vereador aqui, Cláudio, o que quer assinar? Mas não está assinando porque está recebendo ameaça, chantagem, e nós não vamos aceitar mais esse tipo de chantagem. Chega, é hora de fazer valer a função do vereador. Vereador foi eleito para fiscalizar e aqui está a nossa função, abrir investigação. O Ministério Público disse que nós temos que abrir comissão de inquérito na Câmara. Está aqui a oportunidade, é só assinar, é só fiscalizar, não tem o que fazer, se a gente não fiscalizar, vai continuar daí para pior. Mas se não assina, por que não assina? Tem algum imprevisto? Pois é, eu queria que... Se está tudo correto, por que não dá o visto assinar? Pois é, eu queria que você recebeu aqui a presença do vereador Reinaldo Casimiro, estava aqui com a gente, ele disse que não vai assinar. Por que será que o vereador Reinaldo Casimiro, que tem o seu reduto no bairro Jardim Europa e na Assembleia que tem o ministério Belém, por que será que o vereador Reinaldo Casimiro, que foi eleito na oposição, que apoiou na época o candidato a presença do Flamengo Pinguim, ele, o vereador Reinaldo Casimiro, falou, na sua cara que não vai assinar. Por que o vereador Reinaldo Casimiro não vai assinar? Porque para ele a saúde está boa, então fica com o recado aos eleitores do vereador Reinaldo Casimiro, porque é inazimissível ver um vereador que foi eleito com apoio popular, que foi eleito principalmente com apoio de pessoas humildes, pessoas simples, se render à chantagem do governo. Pois eu não tenho rabo preso com ninguém, você sabe muito bem que eu tenho processo nas costas, tenho pedido de cassação do meu mandato aqui na Câmara, eu não tenho medo de vereador, não tenho medo de prefeito, não tenho medo de pedido de cassação, porque eu tenho certeza que eu durmo tranquilo, eu estou lutando pelo povo e Deus é justo, Deus é fiel, Deus não vai deixar nunca ninguém tirar o nosso mandato aqui de um vereador que luta, de um vereador que trabalha. Então fica aqui o recado para o vereador Reinaldo Casimiro, porque você viu, ele veio aqui no gabinete, ele disse na nossa cara que não vai assinar, eu queria entender por que o senhor não vai assinar essa senha, porque tem vereador falando que a investigação, que a CPI é política, política por quê? Agora, vereador, querer fiscalizar a politicagem? Ou ficar no colo do prefeito puxando o saco do Rafael, puxando o saco do ex-prefeito Denis Andia, isso que é politicagem, fazendo chantagem, toma lá da cá, faz tal coisa para mim que eu não assino, ou sei lá quais serão esses tipos de benefício, só Deus sabe. Olha, até pedi desculpa aqui por ter me exaltado, isso indigna demais. Mas é triste saber que o legislativo não anda junto com o executivo, é igual uma música, ela tem que ter um só sentido, é por isso a cidade fica... não anda junto, está no colo, esse é o problema, o legislativo parece uma criança no colo do prefeito, isso não pode, a Constituição diz, são poderes independentes, a Câmara Municipal, o poder legislativo é independente do executivo. Mas se é independente, por que o legislativo está no colo do prefeito? Devem ser harmônicos, devem ser harmônicos, mas independente, por que o vereador terceiriza o seu poder para o prefeito? Isso é um tapa na cara do povo. Aliás, só para reforçar, por que não volta aqui no Afonso, no Edson Mano, no Edson Mano o que era antes? Agradecer aqui o Ninho, que está ajudando com a água aqui, assessor do vereador Arnaldo, se puder chamar o Isaac, o motorista, para ele poder falar também. Eu estou só reforçando aí, por que não volta aqui o local que era para atender crianças e idosos aqui no Afonso Edson Mano, até por que foi feito um investimento alto lá e com qualidade e só ficou na estética ou só na fotografia, porque a fotografia aceita tudo. E a realidade, como fica? Pintar a parede, trocar porta, trocar piso, não investir em saúde. Investir em saúde é ter aparelhos de restauração magnética, investir em saúde é ter aparelhagem, é contratamento, é contratar enfermeira, é isso que investir em saúde. Aliás, se você fosse prefeito hoje, o que você faria? Primeira coisa, o Edson Mano vai atender só idoso, criança e gestante. Se eu sou prefeito, outra coisa que eu faço, postinho médico vai abrir até dez e meia da noite e vai atender o povo com sintoma gripal. Se eu sou prefeito, eu ligo para o Chico Sardena e Chico, está um surto de gripe aqui, o povo está aqui e vai para ir, o povo está aí e vem para cá, vamos se reunir, vamos fazer uma ação em conjunto. Outra coisa, se eu sou prefeito, eu venho aqui, chamo o Claudio Mariano, chamo o Jornal Todo Dia, chamo o Jornal Liberal, nove vezes por semana eu vou dar uma prestação de conto do nosso trabalho. o Jornal Liberal, o Jornal Liberal, o Jornal Liberal, o Jornal Liberal, fecha a porta. Não. Então, eu propus, eu não sou prefeito, eu não sou prefeito, a primeira coisa que eu faço também, se eu sou prefeito, eu demito a secretária do Cimeiro e Rocha, a secretária de saúde, que tem se mostrado uma tremenda incompetente. Eu gostaria de passar a palavra para o Jornal Liberal. Só um momento aí, em relação, você falou incompetente, é o seguinte, uma secretária depende de prefeito, depende da autoridade, ela não tem o poder na mão de poder fazer isso. Mas, eu te fiz uma pergunta na semana passada e você me respondeu que algum dia, isso aí não depende de prefeito, algum dia ela chamou a imprensa para prestar conta do trabalho dela, ela nunca fez isso. Não. Em dois anos de pandemia, a secretária de saúde nunca sequer fez uma coletiva de imprensa, porque, não é uma palavra imprensa, a imprensa é o meio de jogar informação para o povo. Ah, mas você sabe que a imprensa engana também. Também. A imprensa escrita, o povo é enganado, mas quando se faz ao vivo, não tem o que enganar. Então, é lamentável. não tem o preço com ninguém, na verdade é o seguinte, nós não temos o jornal da cidade, o jornal diário é uma porcaria, o jornal diário é o jornal da prefeitura, entendeu? Você pode ver se teve alguma linha no jornal diário sobre esse pedido de investigação. Não saiu nada. Não saiu nada no jornal diário. Por quê? Será que o jornal diário vive de verbo da prefeitura? Então, essa é a realidade. Nós não temos jornal. se não fosse os portais de notícia, eles estavam enrolados. É, mas fica aqui o registro então. E aí, existe essa possibilidade de você e todos os vereadores fazer voltar aqui para o Edson Mano a área de pediatria para atender as crianças, jovens, idosos? Nós já indicamos o prefeito, nós sugerimos a ele. Quem tem poder de mudar isso aí é o prefeito e a secretária de saúde. Mas por que foi feita então toda essa reforma para dizer que era isso? Boa pergunta. Até porque a logística do Dr. Afonso Ramos é totalmente fora, entendeu? E você vai lá é um caos, entendeu? Você colocar crianças dependendo com baixa imunidade perto de adultos, né? Sim. E aí, para quando que é isso daí? Se vocês pensam. Nós propomos para que seja feito de forma imediata. Mas se ele não te atende, como ele vai ver isso daí? Nós protocolamos uma indicação aqui na Câmara. Essa indicação vai direto para o gabinete dele. Agora, se ele pega a indicação em raspa, a gente faz o nosso papel, Cláudio. Você pode ter certeza que essa informação chega para ele. E existe uma desinteligência entre executivo e legislativo? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, o prefeito só quer ouvir quem fala amém para ele. E aqui, a gente não está para falar amém. A gente está aqui para poder propor, a gente está aqui para fazer crítica construtiva e propor soluções. Para falar amém, já tem uns par aí já. Mas você acha que o executivo não vai levantar para querer errar também, né? Ele vai querer acertar todos os dias. Os desafios vêm a cada dia. Mas, Cláudio, infelizmente, nem sempre tem esse bom senso. Às vezes, quando erra, também não reconhece o erro. E trata a vereadora que nem bandido. Vereador é representante do povo. A gente está aqui, a gente está aqui igual ele, que foi eleito com o voto popular, nós também fomos. E, pelo contrário, nós temos um acesso maior à população porque nós estamos todos os dias na rua. O vereador do motorista é o mais votado da cidade. É o vereador que sempre está na rua, sempre está ouvindo as pessoas. Vai falar para mim que um vereador que teve uma votação histórica na cidade e não tem conhecimento da população? A população, todo o tempo, procura ele. O meu telefone não para tocar. O meu telefone não para tocar. As pessoas vão pedir o socorro, corar. Você foi lá, você viu com seus olhos na segunda-feira, gente esperando por oito horas, gente chorando, criança chorando. Isso é inadimente. Por isso, nós fizemos um pedido de investigação. O que eu posso fazer? Eu posso chegar lá em resolver na base da canetada. Vereador, infelizmente, existe uma burocracia. Até para investigar, gente, tem que ter sete assinaturas. Está faltando uma. O Tiquinho foi o último, sei lá, parabenizar mais ou menos o Tiquinho pela coragem por defender a população. De que bairro que o Tiquinho é? O Tiquinho é do bairro Molon. Molon, né? Molon. Certo. Então agora eu vou falar um pouco também com o vereador Isaac, né? Boa tarde para você, vereador. Pode falar conosco aqui ao vivo, né? Eu não estava preparado para falar contigo, mas estamos aí abrindo espaço para todos. Boa tarde, muito obrigado. Um abraço a toda a equipe da Rádio Brasil, né? E uma boa tarde aos ouvintes, aos pessoal que estão acompanhando. Eu fico muito feliz aí, né, de poder, né, estar participando aqui dessa entrevista e ao vivo aí na rádio. E quero deixar aqui também, né, a gente assinamos essa CPI, né, aí essa CEI, a qual o Isaac desde o ano passado a gente vem lutando, é uma das bandeiras do Isaac, a saúde, a gente vem cobrando, né, vemos aí fazendo emoções, edificações, indicações, né, que é o trabalho do vereador, Cláudio, aqui na Casa de Lei de Santa Lárbara, né, muitas vezes eu até ouço a rádio, vejo alguém brigando na rádio e falo, ah, o vereador não faz uma roubada. Gente, vereador, ele não tem poder de fazer roubada, de cortar árvore, isso é executivo, isso aí é prefeitura, por isso que há um prefeito, ele tem, é, cada secretaria que ele tem lá, né, é pra cada secretaria, é uma coisa que eles vão fazer, por exemplo, a saúde, a secretaria de saúde, a secretaria de educação, é escola, é educação, o meio ambiente é pra cortar árvores, pra roçar, né, a secretaria de trânsito é pra trabalhar, pra construir roubada, essas coisas, então quem tem o poder na mão é o prefeito, o vereador indica, né, o pedido do município, nós protocolo aqui e manda lá pra prefeitura, e muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho, que é o trabalho de fiscalizar, que realmente, a gente faz o trabalho correto, que é pra fazer o vereador nessa casa, como, é, para abençar os vereadores que já assinaram essa CEI, pra gente estar fiscalizando, né, lá em cima, o prefeito fecha as portas, o prefeito não atende o vereador, o vereador que cobra nessa câmara, que tá do lado do povo, que cobra a prefeitura pra que ele faça a população, o prefeito não gosta, então o que que eles fazem? Eles cortam tudo, é, o pedido do vereador que o vereador pediu, eles não fazem, então o vereador não tem aquela força de construir roubado, disso e aquilo, fala do barro de Orquídeas, nosso barro não tá abandonado, Orquídeas, eu moro em Orquídeas, o vereador também mora lá naquela região, o bairro, porque nós somos oposição, nem roça ao lado do Orquídeas roça, então é essa situação, mas eu sempre já falei, né, que o Isaac motorista, ele trabalha pro povo, não é essas coisas do prefeito que vai impedir o Isaac de cobrar, de lutar, de ir no ponto de socorro, de ir nos postinhos de saúde, como o Isaac tem feito, e levantar, de mostrar à população a situação que tá na cidade, como sempre eu falei lá atrás, né, eles tentam colocar debaixo do tapete, né, e esconder na população, então, pinta uma calçadinha, pinta a guia, vai lá, coloca umas luzinhas de LED na praça, faz praça, né, pra cidade ficar bonitinha, e a população passar na cidade, que cidade bonita, beleza, cidade bonita, mas tá faltando o médico, tá faltando, é, todos os tipos de médico, pediatra, fisioterapeuta, psiquiatra, é, todos os médicos que tá faltando na cidade, né, e tem verba pra isso? vem verba, várias verbas, só do governo federal, que é isso que essa série, também a gente vai ver, e a gente quer fiscalizar, aonde foi o dinheiro que eles gastaram, se realmente gastaram corretamente, o dinheiro que veio pra, pra, pra esse vírus, covid, né, vem aí, milhões do governo federal, né, vem o dinheiro do governo do estado, né, e a gente quer abrir essa série, pra gente fiscalizar, aonde foi gasto, esse dinheiro, e o dinheiro que eles têm gastado, né, até eu tenho falado muito aqui na Câmara Municipal, que colocaram no portal, na transparência da prefeitura, que dentro, é, Cláudio, dentro dos oito anos, do prefeito dentro de Santia, foi gasto, um bilhão, cara, um bilhão, não é isso que o Isaac, o Isaac tá inventando, não, a gente pintou, porque tava no portal, transparente, da prefeitura da nossa cidade, então a gente quer saber, aonde foi colocado, esse um bilhão, que eles diz, que a administração diz que tem que gastar, um bilhão, um bilhão, né, e a saúde do jeito que tá, faltando o médico, que a gente acompanha, todos os dias aí, e o que mais dói, eu vim, e sou de pessoas humildes, né, me crê na roça, sempre, até hoje, eu uso, o poder público, né, tudo que é público, a gente usa, médico, né, então, a gente, deparar com a situação, que tá na nossa cidade, a gente tem visto, as crianças, crianças deitadas no chão, crianças passando mal, né, pai de família, deitado no chão, não tem nenhuma marca, pra um pai de família, caindo no chão, isso é valorido, pra quem, as pessoas que é humilde, pessoas que vem, é do meio do povão, né, e vê a situação, que está na nossa cidade, a gente quer saber, aonde que foi o dinheiro. Aliás, eu até reforçando aqui, eu já presenciei, em 2016, 2014, pessoas ter que, sair, às 22 horas da noite, do PS, ter que ir numa farmácia, comprar remédio, porque não tinha, no Edson Mano, isso a pessoa teve que fazer, né, isso já vem acontecendo, há muitos anos, há uma década, já está acontecendo, esse fato, né, mas às vezes acontece também, por sorte, alguns são, bem atendidos, dependendo da ocasião, dependendo da, do horário, a troca de turno, também, é um desafio, muito grande, para todos, né, mas esperamos aí, que, possa ser o melhor, mas vou fazer uma pergunta, para você, o que eu fiz para o Felipe, você está trabalhando, para o presente, hoje ou para o futuro, na frente, lá para a reeleição também, é uma pergunta assim, porque vereador, tem, período para entrar, e hora para sair, isso é o que eu vou fazer, para qualquer um, pode ver que eu não tenho, papel nenhum, isso eu falo, o que o povo, quer saber às vezes, olha, aquele cara está trabalhando, pensando lá para a reeleição, tá, é uma questão que, eu estou passando, falando para o seu, o que eu falei para o Felipe, como você é meio, eu vejo essa pergunta, que você falou, é uma pergunta muito interessante, bacana, para a gente responder, para a população, né, o Isaac Motorista, né, é uma pessoa que, trabalha, eu ainda trabalho, que é o motorista, né, levanto, quatro horas da manhã, quando é cinco horas da manhã, eu estou no batente, né, e trabalho até uma hora da tarde, passar aqui, só, então, é, e eu sempre falei, eu sou um vereador, que eu, eu, eu estou aqui, eu estou aqui, isso aqui é passageiro, isso aqui, eu posso ter aqui, esse, três anos restantes, é, é, do meu cabalo, né, pode ser que lá na frente, eu posso ser bem voltado, e de repente, eu fico fora, né, porque tem essa ocasião, como vários outros vereadores, foi bem voltado, e por causa do partido, por causa da legenda, acabou ficando fora, eu vejo assim, quando a gente está aqui, que isso aqui, é uma responsabilidade, de representar o povo, o vereador, ele tem um compromisso, né, de representar, a população, representar, o povo, muitas vezes, o munícipe, às vezes ele fazer uma cobrança, ele ir para um hospital, fazer uma cobrança, ou até mesmo na rede social, muitas vezes ele é até punido, né, mas nós, nós somos vereadores, e nós temos o cargo para isso, mas foi colocado pelo munícipe, foi sendo votado, para a gente estar aqui, na Câmara Municipal, para defender, para a gente, o prefeito vai colocar o momento, de IPTU, nós, é, é, brigar com ele, para que não aumenta, pedir para que não aumenta, levar, conversar com ele, falar para ele da situação, porque o vereador, todo dia, ele está na rua, eu, pelo menos, eu converso, às vezes, é pelo menos, com 50 pessoas, todos os dias, né, e eu estava pensando aqui, embora, a gente acompanha, eu já levantei também, americana, atende muitos barbarenses, viu, que eu fiquei, levantei, soube disso daí, às vezes, existe muita crítica, que fala, é, mas vem o povo de americana, para Santa Bárbara, tá, mas antigamente, sempre a americana, atendeu muito bem, os barbarenses, né, e eu sou uma prova disso, o meu filho, no ano passado, teve um acidente, ali na Campo Salles, né, ali na Campo Salles, com a moto, e ele foi atendido, lá no hospital, Hospital Municipal de Americana, Municipal de Americana, até eu falei, é sobre isso aí, teve um reporte, que criticou eu, mas, ele foi atendido, muito bem, e eu chegando lá, eu não me apresentei, como negador não, entendeu, quando eu cheguei lá, ele já tinha se atendido, já tinha feito todos os procedimentos, né, ficou lá, e de lá, ele foi transferido, aqui para Santa Bárbara, mas foi feito, todos os procedimentos, que eram para ser feitos, em Santa Bárbara, né, teve um outro menino meu também, o Matheus, né, isso eu falo, porque tudo que eu falo, prova, né, agora no Natal, ele teve um problema aí, né, e acabou tendo que ir lá, para o ponto de socorro, do Santa Bárbara, e por que não Santa Bárbara? entendeu, porque ele estava lá, como ele estava, em Americana, o corpo de bombeiro, acabou levando, para o ponto de socorro, mais perto, e levou, é, Cláudio, lá no ponto de socorro, do, 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 do Zanaga, né, e o atendimento, muito bom, foi um atendimento perfeito, para ele, né, e, o, também, lá, não me apresentei, como vereador, ninguém sabia, que eu era vereador, o atendimento foi muito bom, pude entrar eu, e minha esposa, para ver, né, que aqui chega, aqui muitas vezes, chega no ponto de socorro aqui, né, não deixa entrar um acompanhante, não deixa entrar com o senhor, tem um monte de casos, na saúde, Santa Bárbara, que é uma vergonha, e eu tenho cobrado dessa casa aqui, Cláudio, cobrado duro, sabe por quê? Porque é uma vergonha, um, outro caso, né, saindo desse, desse, do atendimento lá, de, de, pegando o gancho, aqui, em Santa Bárbara, nos postos de saúde, Cláudio, eu acho que você já deve ter acompanhado, hoje, existe um enfermeiro, né, não é nem uma triagem, porque é triagem, você faz a triagem, e depois você passa para o médico, não, hoje no postinho, às vezes a pessoa chega ruim, quer passar com o médico, aí eles colocam o enfermeiro, o enfermeiro vai olhar para ele, e vai ver se ele vai passar ou não com o médico, se o enfermeiro, falar que ele não vai passar com o médico, ele volta para a casa dele, às vezes a pessoa, deixou de ir trabalhar, né, por causa de uma doença, e chega lá, tem que passar, já critiquei aqui, já cobriram o prefeito passado, e tem cobrado esse prefeito atual, né, por isso que muitas vezes eu falo assim, ah, quem manda na prefeitura ainda hoje, é o senhor Denis Andias, ele que manda na prefeitura, ele não trocou nem o secretário, aliás, até porque a área da saúde, é uma área que não aparece, e não dá voto, né, isso, é o que ele fala, que eu já falei, também, não sei se você acompanhou aí, em algumas lives minhas, aonde que eu falo, né, aonde que eu falo, é, Trau, sobre, sobre, isso daí, da, da saúde, né, eles, eles, é, falam que, é, não dá voto, mas hoje, nós temos regadores aqui em Santa Mara, né, temos arco motorista, temos coragem, temos menino aí, é o Arnaldo, que estão entendendo, o TK, o, 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 o Eliel, e também, o, 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 o menino da rádio, né, o Jusaraújo, que estão entendendo, e vendo, que são pessoas que vêm também, é do Puvão, que realmente precisa cobrar, e mostrar a realidade, né, e aí, hoje, a população está vendo, né, ou a gente mostrando, a gente cobrando, e vendo a realidade, do dia a dia, então, eles têm que começar a trabalhar, começar a fazer, a, a, o nosso município funcionar, a saúde, porque dinheiro tem, dinheiro veio, dinheiro tem, eles financiaram, aqui, ó, na Santa Barba do Oeste, dentro de seis meses, 40 milhões, é muito dinheiro, venderam, quase todos os terrenos de Santa Barba do Oeste, milhões dentro da prefeitura de Santa Barba do Oeste, né, então, é por isso que o Isaac cobra, por isso que o Isaac está aqui, é todo lado do povo que cobra, essa administração, porque dinheiro não faltou, não caiu arrecadação, da região etocontânea, é o único município, que cresceu, a arrecadação, dentro do município, então, nós temos que cobrar, assim, aquilo que for bom, o Isaac vai parabenizar, né, aqui, na Câmara Municipal, mas aquilo que precisa ser feito, a população, o Isaac vai continuar, cobrando, para que seja feito, para a população. E você acha que todos esses problemas, chega na mão do prefeito, chega até ele, para poder solucionar, ou não? Ou é desviado as coisas, ou tem medo de falar a verdade, olha prefeito, nós estamos passando por isso, isso e isso, o que nós podemos fazer, para melhorar, entendeu? será que ele sabe de tudo, o que acontece na cidade? Sabe, sabe, porque é feito o requerimento, aqui na casa, é tudo documentado, a gente manda os requerimentos, para ele, né, e vai para ele, a secretária de saúde, a secretária de governo, ela passa tudo por ela, todos os requerimentos, ela manda, de volta, né, às vezes a gente faz o requerimento, a indicação, né, isso vai para os requerimentos, porque ela tem que mandar, a resposta para nós, né, que manda... E quanto tempo leva a respostas? Não, eles mandam, é dentro do prazo, né, que é 15 dias, 15 dias? É, para responder, que é o prazo que eles têm, para responder, mas responde, a pergunta, é sem, sem objetiva, o que você quer saber mesmo, não tem o objetivo, que é para fazer, e sabe o que eles falam, se você quer realmente saber o que é, você marca, aqui na prefeitura, e venha, na prefeitura, é você pessoalmente pegar as notas, pegar o que você precisa, e muitas vezes, como aconteceu já da gente ir lá, no gestão passado, e ser soprendido aí, até com a Guarda Municipal na época, para que a gente não pegasse a documentação necessária que a gente precisa, por isso que a gente faz a ceia, a ceia é para isso, por que a ceia? A ceia, para quem não entende o que é uma ceia, a ceia, ela nos dá força, ela nos dá garantia, de tudo aquilo que nós pedirem, de todas as notas, de contratos, que a prefeitura fez, ela é obrigatoriamente, juridicamente, mandar para nós aqui na Câmara, mas funciona isso daí? Funciona, por isso, que o governo, muitas vezes, fica um louco, e cobrando, os vereadores da base, para que não assinam, porque dá resultado, nós temos um resultado, é, é, uma ceia que a gente assinou, porque eu assinei todas as ceias, todas as ceias, do, 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 no meu mandato passado, eu assinei, e uma delas, foi o atraso, no pagamento, dos funcionários, né, eles tinham dinheiro em conta, tinham dinheiro, em caixa, e estava, é, deixando de pagar os funcionários, desde que nós fizemos a ceia, né, podia ter, ter ido mais adiante, mas o objetivo nosso, não era, atrapalhar o governo, mas, nós não queremos atrapalhar o governo, porque nós queremos que a cidade cresça, os vereadores, querem a cidade cresça, que a cidade se mova, né, então, o que aconteceu naquela época, a gente, fiscalizando, descobrimos, e eles começaram a pagar, depositar o fundo de ETS, também que estava atrasado, né, até, eles tinham pagado, multa altas, não é só para finalizar, é, multa altas, que eles estavam pagando, né, por causa do, da falta do depósito, do fundo de garantia, todos esses, é, tributos que o, que o, 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 o trabalhador, ele, ele tem direito, né, e o pagamento, eles estavam pagando, começou a pagar em duas vezes, atrasado, aqui começou a parcelar em duas vezes, depois estava parcelando em três, nós abriu uma ceia aqui nessa casa, e hoje, está o resultado, desde quando a gente provamos que tinha dinheiro, nunca mais atrasou, o pagamento do funcionário, né, pode ser que eles atrasou, algumas vezes, poucos dias, mas, parcelar em três vezes, eles o parcelam mais, então você vê, o resultado, que dá, uma ceia, para a cidade. É, e uma desinteligência, que a gente vê por aí, existe a possibilidade, qualquer dia, uma reunião, com todos os vereadores, mais o executivo, junto, você vê, essa possibilidade, ou não, ou nunca acontecer? Você sabe que roupa suja, se lavra em quatro paredes, né, e mídia, a gente tem que tomar cuidado também, no que fala, porque, dependendo do que for, porque cada político, ele tem sua família, né, e ele tem um nome a zelar, né, a gente tem que separar o político, da pessoa, da família, política é política, família é família, por isso que eu nunca vim aqui, eles já viram eu cuidar, já viram eu cobrar, já viram eu falar firme aqui na Câmara, mais politicamente, pessoalmente, cada um tem sua vida, né, tem famílias, tem filhos, né, então isso a gente, é, é, não faz, né, mas, agora, é, que nem fizeram uma reunião, fizeram uma reunião, agora aí, com os vereadores da base, né, até teve um jornalzinho aí, né, um jornal que publicou, que os vereadores que cobram, que realmente está cobrando um pouco, para vocês verem, como é legal, que até o próprio jornal, que é deles, falaram que os vereadores que cobram, que os vereadores que brigam pela saúde, não estavam, por que que não estavam? Porque eles não convidaram, não tem documento, e não convidaram, eu não sabia de nada, eu não viajei, eu estou na cidade, eu não viajei para lugar nenhum, né, só no dia de ano que eu fui aqui, em Campinas, na casa de um parente, né, e no outro dia já estava aqui, em Santa Varga do Oeste, então, é, é, eles não convidaram, eu, se convidar, eu vou, porque, eu não tenho nada contra eles, apenas, eu luto pela cidade, a gente, eu gosto do Rafael, eu gosto dos vereadores, eu gosto do secretário, mas, politicamente, eu tenho que cobrar, porque eu estou aqui, e aqui, não é brincadeira, aqui é responsabilidade, é, e agora vocês estão com seis assinaturas, né, só falta uma, seis, isso, estamos com seis assinaturas, né, os dezenovem, fazer o TK, eu sabia com o TK, eu tinha conversado com o TK, né, ontem, ele falou, Isaac, eu estou analisando, eu estou, é, 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 lendo o, o, o projeto, né, aí, nós vamos, é, assinar sim, mas, deixa eu entender direito, né, aí, com o jurídico, com o pessoal, para mim poder assinar, assinar com, com clareza aí, e com firmeza, para, para mim, saber o que eu estou fazendo, e hoje ele assinou, agradeço ao TK, porque o TK é um cara, muito bacana, o TK é um cara do Corvão, eu conheço o TK há muitos anos, e sempre o TK, trabalho, o TK tem um projeto social, muito bacana, é muito lindo o projeto dele, né, que ele faz, para a cidade, para as pessoas carentes, do nosso município, né, e eu jamais, é, desconfiaria deles, que ele não ia assinar, essa sei, porque, ele tem ido no hospital, ele tem acompanhado, ele tem visto, todos os dias, o sofrimento, dos pais, família, das crianças, e eu tinha certeza, que ele assinar, então, quero agradecer aí, ao Corá, ao Eliel, ao Nilson Araújo, né, todos os vereadores, todos os vereadores, é os cinco vereadores, né, o ex-fotorista, que assinou também, hoje nós temos seis assinaturas, falta uma, gente, vamos continuar lutando, aí, para que, essa assinatura chegue, você, às vezes não votou menino, não votou nesses vereadores, mas você votou no vereador desse, que está aí, né, desses outros, de, 19 vereadores, seis assinou, então, falta 13, gente, desses três vereadores, você que votou, cobra, né, cobra, cobra o Jesus, o Jesus, na outra passada, eu não sei o que aconteceu com o Jesus, na outra passada, todo mês, ele estava querendo fazer seis, e dessa vez, eu não sei o que aconteceu com o Jesus, né, eu não sei qual que é o projeto político dele, mas, eu peço aqui na rede social, Jesus, venha, venha assinar, Jesus, venha assinar, a ceia, eu assinei aquela ceia sua, lá atrás, como eu acabei de falar aqui, né, que deu o resultado, foi você que fez a ceia, naquela época, né, do servidor público, do salário do servidor público, e deu o resultado, você sabe disso, que dá o resultado, né, e essa ceia, não é brincadeira não, mas vamos a fundo, para que dá resultado, para que volte o atendimento adequado, né, aí, para a população, você estava com o resto. está aí, fica aqui as palavras, aqui do vereador Isaac, e reforçando também, que todos os vereadores, tanto o poder legislativo, o executivo, tem as portas abertas, para falar no SD Notícia, e Rádio Brasil, aqui, não estamos escolhendo, o A, ou B, ou Y, aqui, tem espaço para todos, e até para a população, aquela que mais necessita, também, para falar conosco, então, fica o registro aqui, pelo portal SD Notícia, Cláudio Mariano, do portal SD Notícia.